Música Você ser achatado de cima para baixo Ser forçado a ter que ter o dinheiro, a ter que ter o trampo E os cara que te forçam, tá ligado velho? A ter tudo isso, te retalia brother Achei o chão, minha base é o que me dão Vou seguindo nessa brilha, desse pobre munducão Paguei pra ver, caminhando sem trapaça A pureza é o banquete, qualquer coisa que me abraça Eu sou um barraco, te confesso aprendi Não existe diferença Pra quem vai descer ou quem vai subir Subir Lá em cima, lá de cima é lá embaixo Lá embaixo, lá de baixo é lá em cima Lá em cima, lá de cima, é lá em baixo Achei o chão Eu e o São Pabra São Barrapo, achei chão Minha base é o que me dão Vou seguindo nessa trilha Desse pobre munducão Paguei pra ver Caminhando sem trapaça A pureza é o banquete Qualquer coisa que me abraça Meu São Barrapo Te confesso, aprendi Não existe diferença Pra quem vai descer ou quem vai subir Lá em cima, lá de cima, é lá embaixo Lá em baixo, lá de baixo, é lá em cima Lá em cima, lá de cima, é lá embaixo Lá em baixo, lá de baixo, é lá em cima Lá em cima, lá de cima, é lá embaixo Lá em baixo, lá de baixo, é lá em cima Lá em cima, lá de cima, é lá embaixo Lá embaixo, lá de baixo Achei o chão Achei o chão Achei o chão Lá embaixo, lá de baixo É lá em cima Lá em cima, é lá de baixo Lá de baixo, lá de baixo Achei o chão E depois o maluco sorriu